Chegou o tubarão, o predado dos paredões Bota o tubarão pra tocar no paredão aí papai Tá ligado né? Assim ó, assim ó Novinha sapequinha, que nega maravilhosa O meu fogu é tubarão, eu vou socar dessa gostosa Novinha sapequinha, que nega maravilhosa O meu fogu é tubarão, eu vou botar nessa gostosa Eu vou botar novinha, peito da pepeca Eu vou botar novinha J.S. Paridão, a qualidade dos paredões E se é o tubarão bater no seu paredão aí papai A dose do teu paredão aí papai A dose do teu paredão aí papai A dose do teu paredão aí papai Eu vou botar novinha, peito da pepeca Eu vou botar novinha, peito da pepeca Chegou o tubarão Chegou o tubarão O predado dos paredões E não dá produtora, dois é micro de sóis Explodiu hein Chegou o tubarão Chegou o tubarão E aí